Prontas pro Natal, crianças? Estamos, Capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, Capitão! Oh! Abacaxi, mora no mar Bob Esponja, calça quadrada Tenha cor amarela, espirra a água Bob Esponja, calça quadrada Se tem uma bobagem, é o que você quer Bob Esponja, calça quadrada Diabria, zabote, problemas com o peixe Bob Esponja, calça quadrada Falalalala, falalalala Falalalala Bob Esponja, calça quadrada Falalalala, latão!